Beleza, estamos gravando. É, pessoal, já viram como vocês estão cada vez mais próximos do fim do curso? A gente já está se despedindo de maio, hein? Como é que pode? Mesmo nessa parte da distância, o tempo também voa, né? Já estão... Quase que com o pé fora da faculdade. Boa noite, professor. Vocês devem estar contando os dias, né? É tão bom chegar nesse ponto, né? Se sentir... Falta pouco, está chegando. Ô, professor, e eu que dei azar? Por quê, filho? Eu ia fazer... Eu me formo no final do ano, né? Eu ia fazer esse mês agora... Eu me inscrevi, né? Para a prova do CRC. Para o teste, né? Para ver como que eu ia ir e tudo. Daí eu peguei e fui gerar o boleto. Eu tinha me inscrevido, tudo, gerei o boleto, deu problema, né? Não veio o boleto. E daí eu mandei quatro horas mensagem para eles na sexta-feira, porque foi quando eu ia pagar, né? Quando eu peguei dinheiro para pagar. E eles falaram que o boleto ia ficar disponível mesmo assim, né? Daí o boleto não apareceu para mim. Eu peguei e liguei lá para eles e eles falaram que não podia fazer nada, que eu tinha que ter ligado um dia de antecedência. Que eles não podiam gerar mais o boleto. Não, olha... Esse CRC com essa prova está matando gente de vergonha. Não, e eu tinha me inscrevido, tudo certinho, né? Daí diz que a minha conta não constava lá, não sei o quê. E eu tinha os negócios lá mostrando que eu tinha me inscrevido. E a mulher falou que não tinha o que fazer, que eu ia ter que esperar a próxima prova. Não, é uma... Enquanto eu não tirar essa Consulplan, vai continuar essa palhaçada. É, eu liguei direto lá na Consulplan. Falei com eles, aí eles falaram que não tinha como gerar o boleto. O CFC pegou birra da FBC, que era a que fazia. Nossa, vinha desde lá de quando eu fiz o técnico. Quando existia a primeira versão da prova, nunca dava problema, gente. Era sempre bem certinho. Ah, mas eu achei bobeira eles não imprimiriam o boleto, né? Tipo, já tinha inscrição, gostava de gerar o boleto. Sim, ela é... Às vezes é desleixo até do atendente. Aham. Mas é... É, a mulher lá que me atendeu, ela falou que a única coisa que eu podia fazer era pegar um e-mail que eles têm e mandar uma reclamação para eles melhorarem na próxima prova. Mas eu não podia fazer essa prova. Eu falei, ah, não vou perder meu tempo reclamando, né? Não vai mudar em nada. Não, se fosse para reclamar para a próxima prova, nossa, dava para montar um livro de reclamação. É. Não é toa, o CRC está todo ano tentando trocar, Só que nenhuma banca, não sei se é por questão de valor, não está pegando. Aí fica só essa porcaria dessa consulplan. A prova é mal feita, é desorganizado, sempre dá problema na realização, agora problema nas inscrições. Então, todo semestre, um problema diferente. E no portal lá tinha mais reclamação sobre o negócio do boleto? Sim, é comum, é tradicional com eles. É. Na próxima prova eu vou ter que me inscrever um mês antes. Verdade, garanto. Ah, mas eu também marquei, né? Eu podia ter feito antes. Não, mas é injustiça também. É erro deles. Mas, pelo menos com vocês, não foi aquela palhaçada da prova online que travou e largou todo mundo na mão. Mas e agora? A prova vai ser online de novo? Como que vai ser? Não. Eles desistiram, viram que não tem capacidade, estão aplicando presencial. Ah, estão aplicando presencial. Mas, vamos ver se ano que vem ele sabe que precisa. Mas, como você vai fazer a próxima é com o seu plano ainda, tá? Só para... E o tipo de questão também... Só para avisar. É muito mais... É muito mal elaborado. As questões são bem mais defeituosas do que a antiga FBC. Mas elas são defeituosas como mal elaborada, fácil de fazer, ou mais difíceis, por causa dos erros? Mal elaborada. Mal elaborada. É, em termos de conteúdo, assim, de nível de cobrança, não mudou muito. O histórico permanece o mesmo. No entanto, o índice de reprovação permanece o mesmo. Se a gente pegar desde 2009 até hoje, está padrão. Mas... A leitura é muito mais truncada, você não consegue muito bem entender o que eles estão pedindo. isso piorou bastante. Aí eles têm uma diferencinha de ser um pouquinho mais teórico do que prático em relação à FBC. É. Eles têm essa característica também. Muita teoria. É. Mas aí a gente vai habituando, a gente já sabe até os pontos que eles cobram na teoria. O que eles gostam de cobrar que acham que vão pegar os candidatos. A gente já pegou, pelo menos, eu olhando as provas, já peguei os macetinhos deles. Que tem, né? Não sei se vocês sabem, se vocês querem se preparar para um determinado concurso, vocês têm que focar na banca que aplica à prova. Porque, além de vocês entenderem o que eles cobram, vocês começam a entender como é cobrado. Por isso que, por exemplo, dá para virar concurseiro para a Receita Federal. Porque é sempre a mesma banca. Então, daí você consegue se preparar de uma maneira mais assertiva. para quando é concurso que sempre está mudando a banca, você pode compreender o conteúdo, mas a forma que vai ser cobrado pode ser novidade. Então, como o exame de suficiência tende a ser sempre a mesma banca, a gente vai pegando as macetinhas. Isso é a vantagem de não trocar. mas o problema é que ele continua com o suplã já passou dos limites. Até o próprio CFC já acha isso, só que eles não estão conseguindo mudar. Estão tendo essa dificuldade. O professor, sabe se o concurso para a polícia, para a auditor da Polícia Federal é uma banca só ou eles vivem mudando? Não, e a pior banca que existe na faz da terra. Por quê? Porque você está falando o perito da Polícia Federal. Isso. O guiautor fiscal da Receita Federal. Não, o perito da Polícia Federal. É a prova mais difícil que eu já peguei na mão. É. Nossa, é tenebrosa. É essa... Eu estava pesquisando porque eu quero ver se eu faço o concurso, né? Futuramente, vou tentar. Mas quem faz o concurso é a Exaf. Então, também é um... Você sabe um lugar bom para fazer pós-graduação em auditoria e perícia contábil? Porque eu estava vendo na PUC, a PUC está com um preço bom para esses anos, eles abaixaram para R$ 400,00 por mês, então é um preço bom. Eu queria ver alguma coisa que eu queria mais ou menos nessa média até uns R$ 600,00, se fosse bom, né? A PUC pelo menos tem nome. É, vocês têm que levar em consideração isso também. Aproveitando a todos, né? A escolha da pós é importante, mas também tem uma marca forte. e eu sou suspeito para falar da federal, né? A criação é de lá, mas lá tem auditoria, só que não tem a perícia. é, o bom da PUC que é auditoria e perícia, né, da PUC. Quem faz auditoria para mudar para a perícia é muito pouca diferença. Aham. O que vai pegar mais é trâmite processual. É, então, acho que é por isso ter aquele sozinho junto, né? É por isso, porque elas são disciplinas muito parecidas, apesar de ter normativas diferentes, né? A gente vem frisando aqui nas aulas, a forma de atuação, elas têm várias semelhanças, em vários pontos elas se confundem, inclusive no que a gente vai falar na aula de hoje. A aula de hoje são pontos de atuação tanto do perito, né, quanto do próprio auditor, os dois atuam nesse sentido. Mas eu gosto da federal. Mas... Outra que é boa também, acho que é a FAI, né? É, mas a FAI é caro. É, eu conversei com a gente tá... tá 700 e alguma coisa, acho que eu... o mensal. É, eu ia sugerir também a FAI, mãe, a FAI é salgado, salgado. É, mas é, mas compensa, se for ver, porque é nome, né? E também a estrutura que vocês vão estudar daí, quem escolhe FAI, é coisa de outro planeta, tá? o prédio da pós-graduação lá, assim, você se sente entrando numa faculdade americana. Vale o valor pago? Vale, tem... Além, os professores são bons, geralmente, professor de pós atua em várias faculdades, né? Aham. Então, ele não dá aula só, ah, só do aula na federal, não, eles dão aula em várias instituições. Então, é bem comum você encontrar o mesmo professor que vai dar, por exemplo, legislação. O cara que dá na federal é o mesmo cara que dá na FAI. Porque eles pecam, daí, aquela pessoa que é extremamente especialista naquela área. Então, tem essa característica. Então, às vezes, a gente chega a fazer, igual quem fez duas, duas pós igual eu, pega o mesmo professor em duas instituições diferentes. Acontece. E o que muda mesmo, daí, é a questão de estrutura, questão de nome, esses detalhes, Mas a FAI, gente, olha, quem puder estudar lá, vai se sentir e outra coisa importante, figura do networking. Viu, pessoal aí que está nos ouvindo? Após, muitas vezes, vale mais a pena pelo networking que pelo conhecimento. porque vocês vão para um ambiente onde não vai ter só gente recém-formada. Às vezes, vocês vão encontrar gente que está há anos no mercado ou que é dono de empresa e vocês vão conviver com eles. Foi um dos meus pensamentos para a FAI. Na FAI, então, é só encontrar gente da elite, vamos falar assim. É, foi o que eu pensei, por isso que foi um lugar que eu pesquisei também. Aí você demonstra que é uma pessoa dedicada, que está lá, afim de conhecer, que quer fazer as coisas, muitas vezes vocês recebem convite dessas próprias pessoas que vocês conhecem na posse. é interessante, agradecer muito nisso. É um ponto que faz as diferenças. Eu mesmo fui trabalhar na Bosch por networking de pós-graduação. Minha amiga da PUC, quando eu fiz gestão tributária, ela era funcionária da Bosch, era coordenadora de impostos indiretos, e abriu a vaga de diretos, ela me convidou, porque ela sabia que eu tinha bagagem para assumir. Então, o meu emprego é QI, é. Eu acho chato esse negócio de QI, mas não foi um QI assim, só é porque é amigo, não. É porque ela viu que tinha conhecimento para isso. Mas é bom, networking de pós é a melhor coisa que tem. Então, vamos ao nosso assunto de hoje, pessoal. Estão compartilhando com vocês, o assunto que eu falei, vocês podem passear tanto na auditoria quanto na perícia, né? vai depender da forma com que o evento apareça, mas a gente vai começar, então, a falar de fraude, fraude dentro da contabilidade. Ah, professor, mas por que que a auditoria tem envolvimento com fraude? A auditoria, ela se envolve muito na figura da prevenção. então, vocês encontram serviços especializados pelos escritórios de auditoria, que são as auditorias de controles internos, para verificar se a maneira que você está fazendo garante a segurança da empresa. Já a perícia, ela tem um outro viés, né? Ela enxerga o problema de uma outra, sobre um outro prisma. Ela vai depois que já aconteceu, ela vai apurar o fato acontecido. Então, a auditoria, ela pensa na prevenção. Ela está ali para assegurar que aquilo não aconteça. Que daí é o serviço de validação de controles internos. A perícia, então, ela já vai levantar o fato ocorrido. Mas as duas acabam se deparando por isso, né? Então, aula passada, a gente falou o que é a fraude, né? Diferenciou o que é a fraude do erro. Qual a principal diferença entre a fraude e o erro? Quem lembra? A fraude é premeditada, né? Isso mesmo, Gilberto. É a intenção, vamos falar assim, a premeditação. Então, geralmente, a fraude, na grande maioria dos casos, tem mais de uma pessoa envolvida e tudo é pensado para gerar aquele evento. O erro acontece, uma desatenção, mas nada que seja premeditado. então, dando sequência nesse ponto, a gente vai falar um pouquinho sobre a autoridade e a fraude. A gente tem que tomar muito cuidado nesse ambiente quando a gente fala em delegação de poderes. Opa, peguei, não era o lápis, era a marca-texto. Então, falar da delegação de poderes. Como assim delegação de poderes? Concentração de poder. Então, a gente vê nos casos práticos que as fraudes quase sempre são praticadas por quem tem poder, autoridade, ou seja, quem decide ou comanda. e quando essas estão com autoridade ou alguém que acumula funções, ela tem grandes chances da execução de fraude. Então, quando a gente tem muita autoridade ou acumula diversas funções correlatas, elas têm uma possibilidade maior da execução de fraude. Então, exemplo, mesmo a pessoa que faz compra é a pessoa que faz pagamento. Dá brecha para fraude? O que vocês acham? Certeza. setor que mais dá problema. Setor de compra é extremamente problemático para isso. E se você ainda der poder da pessoa que compra efetuar o pagamento, a chance de você estar jogando dinheiro no ralo ou deixando esse comprador mais rico é muito grande. Outra possibilidade, quem recebe duplicata tem o controle da tesouraria, das contas bancárias e do fluxo de caixa. Também aumenta o risco de desvio. a pessoa receber, desviar o dinheiro e não dar baixa na duplicata. Ah, mas acontece isso, professor? Acontece. De muito mais do que a gente imagina. Então, possuir autoridade, acumular autoridade, são facilidades que permitem a prática da fraude. O acúmulo de cargos e funções com autoridade é o facilitador da prática de fraude. Então, o ideal, nesse caso aqui, quem compra é ser uma pessoa, quem é responsável pelo pagamento ser outra pessoa. Vai coibir a fraude? Aí fica a dúvida. será que eu deixar duas pessoas diferentes para fazer esse processo vai coibir? Será que eu não tenho mais risco? E agora? ou ainda pode existir possibilidade? Ainda possibilidade ainda vai poder existir. Sempre tem uma brechinha. A única coisa que vai ficar um pouquinho mais difícil, porque essas duas pessoas vão ter que entrar em um acordo para poder criar essa fraude. Então, o risco existe, só que ele começa a ficar menor. Porque daí a gente teria que ter duas pessoas com má fé atuando na empresa. Então, a gente deixa, tenta deixar pelo menos um nível de controle entre as atividades. Pessoas diferentes para fazer conferências ou para fazer validação de processo. Tudo isso mitigando essa possibilidade da fraude. Mas, ainda assim, vai existir. Então, em matéria de perícia, sendo o objetivo apurar administração ruinosa, por exemplo, não se pode dispensar os exames de controles internos. Ah, então, a fraude e os controles internos, eles sempre vão estar relacionados. Coloquem isso na mente de vocês. Querem coibir fraude somente com bons controles internos. Por isso que eu falei para vocês que a auditoria oferece esse serviço de validação de controle interno. Para garantir que não exista nenhum desvio ou que o desvio seja o menor ou tem o menor risco possível de acontecer. Então, portanto, um quesito pode ser formulado no caso referido é na empresa existe acúmulo de função? O juiz pode vir com essa pergunta ou eu atuando como assistente posso gerar essa pergunta mas qual a finalidade dessa pergunta? Levar o perito a fazer o exame do controle interno ou caso já tenha algum indício onde se processam esses acúmulos? Onde está acontecendo o acúmulo de função? O que tudo isso vai direcionando o nosso trabalho para apontar aonde que pode ter ocorrido o evento? E quando a gente já verifica ou já sabe que existe existe evidência material para poder formular uma pergunta mais objetiva pode aparecer questão assim queira o senhor perito examinar o movimento do ano X1 a X2 no sentido de observar se ocorreram fraudes em decorrência de acúmulo de poder e você já aponta para o perito o caminho que você quer que seja analisado então as perguntas podem ser mais objetivas à medida que o autor tenha mais indícios da ocorrência de fraude se já existe indícios quanto maior o nível desses indícios mais incisiva mais assertiva vai ser o quesito a ser respondido acaba até sendo de certo modo mais mais fácil para o perito né poder apontar algo já com o campo delimitado quando o campo não está delimitado dá um pouco mais de trabalho você apontar uma determinada fraude e falando da autoridade a gente não vai poder esquecer da figura do conluio eita o que que é conluio é bem um termo criminal mesmo tá gente o que que é conluio justamente quando duas pessoas se associam com o objetivo de praticar um ato cúmplice isso mesmo quando existe a cumplicidade então a gente viu ali nos slides anteriores a fraude na sua maioria não se opera de maneira singela ela demanda quando ela demanda volume maior o fraudador acaba utilizando terceiros existindo a figura daí do conluio então dificilmente uma grande fraude deixa de envolver várias pessoas e quase sempre essas pessoas estão em serviços relacionados igual a gente tava falando aqui quem faz compra quem faz pagamento podem ser de áreas diferentes mas suas atividades tem uma relação né a compra vai gerar um valor pra pagamento que o financeiro vai ser obrigado aqui tá se essas pessoas se unirem e for demonstrado essa prática fraudulenta a gente encontra a figura do conluio voltando aqui então um exemplo aqui para ganhar mais condições de compra de fornecedores que são subornados um chefe do setor pode estabelecer conluio com o chefe da fábrica para aumentar o número de pedidos de compras é um exemplo uma possível associação entre dois funcionários para uma determinada prática ah mas qual a vantagem que o chefe da fábrica vai ter nesse nesse processo simplesmente eles acordam a divisão de valores então quando a condui a fraude tende a perdurar caso não exista controles internos adequados então cada tipo de fraude pode comportar um caso diferente de conluio envolvendo mais pessoas ou menos pessoas isso vai depender do tipo de fraude e do volume da fraude então facilita o exercício da fraude o fato de nelas se envolverem funções correlatas então essas funções correlatas onde elas têm uma relação sequencial o ideal é que exista controle interno para mitigar esse tipo de problema então o conluio das pessoas envolvidas na fraude facilita a prática e acaba também dificultando a localização de um possível dono de empresa de um possível gestor o fato de uma pessoa efetuar compras e recebê-las conferi-las e efetuar o seu pagamento é um prato cheio para se cometer a fraude não é? então aqui vocês podem perceber que compras é uma área bem bem perigosa pode ver os exemplos aqui eu acabo voltando para compras mas é uma das áreas que mais se encontra problema de fraude é no setor de compras ele é um terreno fértil para pessoas que têm má fé conseguir atuar de maneira criminosa bom exemplo disso o que a gente vê muito mas muito falando em Brasil né de fraude entidades públicas como é que o pessoal costuma desviar dinheiro nas entidades públicas ninguém arrisca licitação processo de compra né então mesmo existindo todo o controle de uma licitação existe a fraude setor de compras é terreno assim mais fértil para fraude ah professor o senhor já pegou já trabalhou em algum caso nesse sentido já já com um pequeno desvio de um fornecedor só foram basicamente 6 milhões em notas ah onde foi poxa não vou falar o nome da empresa mas vou tentar indicar para vocês é um hospital bem conhecido de Curitiba que é mantido por entidades religiosas e que estava quebrando as pernas até um pouco tempo atrás e hoje foi feito uma licitação para repassar ele você já deve imaginar qual hospital que é esse né então sim uma das fraudes na época eu entrei a pedido eu fiz o trabalho a pedido de um um grupo dessas dessas entidades que foram os presbiterianos né e só de um de um fornecedor eu acabei pegando esse desvio uma característica bem peculiar eles gostavam justamente de produtos que eram pequenos e de alto valor agregado produtos de laboratório mas ali aí tinha conluio desde os setores mais baixos até o mais alto setor hierárquico onde a gente pode encontrar a figura dessas fraudes capital circulante contas de capital circulante o maior índice de fraudes ocorre nessas contas do capital circulante da empresa ou seja dinheiro estoque e créditos a receber aqui a gente pode falar que 80 90% das fraudes estão ou podem ser encontradas nesse grupo de contas geralmente a fraude de caixa fica dificultado quando a empresa só paga por cheque nominal ou deposita tudo que recebe integralmente isso dificulta qualquer processo de fraude ou faz processos de transferência com níveis de aprovação também dificulta então é preciso rigor de modo que a administração e realização de pagamentos não devam ser feitas pela mesma pessoa alguém de vocês trabalha na área financeira sim não talvez é possível quem sabe obrigado pela participação ninguém gente provavelmente na empresa de alguns de vocês deva ter um processo de aprovação por valores de pagamento então há valores acima de 500 reais para você poder mandar para o financeiro você tem que ter autorização pelo menos de um coordenador há valores acima de 5 mil reais para você poder mandar então para o financeiro vai ter que ter aprovação de um gerente ah não é valores acima de 100 mil tem que aprovar então por um diretor e chegando ainda no financeiro depois que o financeiro trabalha o valor ainda dependendo do valor vai passar por mais uma liberação então o analista financeiro vai lá no sistema bancário e insere o pagamento e mesmo assim só quem vai ter a chave para liberação vai ser o gerente financeiro tudo isso é visando mitigar esse processo então é comum vocês encontrarem níveis de autorização para realização de pagamento empresas com bons controles internos mantêm esse processo ah professor mas isso é importante para todas as empresas para as empresas de capital aberto para quem que é importante isso o que que vocês acham para quem que é importante manter esse controle e agora e agora simplesmente todas né todas as empresas é útil claro que o nível de controle de empresas menores vai ser um pouquinho mais simples do que uma multinacional de capital aberto as de capital aberto elas têm inclusive regulamentação para isso né você se classifica dentro da bolsa de valores por isso inclusive quem que vocês já foi lá na bolsa de valores e encontrou empresa do nível um empresa nível dois empresas do novo mercado já viram essas classificações na bolsa sim não talvez ninguém nunca viu quem é empresa do novo mercado tem orgulho disso aí ostento o símbolo eles colocam quase todos os papéis que eles soltam no timbrado deles vai ter no cantinho lá empresa novo mercado porque ali estão consideradas as empresas com maior nível de governança corporativa ah professor eu não quero não gosto da bolsa brasileira se eu for para os Estados Unidos eu vou ter essa essa preocupação sim controles internos é alvo da lei Sarbanes Oxley lei Sarbanes Oxley também visa a figura dos controles internos justamente para evitar as fraudes contábeis então qualquer lugar onde se tenha uma necessidade de garantir o recurso de outras pessoas o controle interno é fundamental vocês estão reparando controle interno para a área de fraude é algo ultra importante então quando por consequente o perito constata que as coisas na empresa não funcionam como a gente falou ali atrás já existe indícios de possibilidade de fraude na verificação de haveres podem ter simulado saldo de caixa muitas vezes um saldo muito alto não existe que significa numerário e ao contrário pode não ter nada que o represente fisicamente ou então a existência de cheques falsos vales ou a existência de valor algum em uma conta dessas principalmente o caixa então se vocês apresentarem um caixa muito alto vai chamar atenção vocês estão fazendo a contabilidade da empresa aparece na caixa 500 mil reais chama atenção despertaria curiosidade de vocês então se vocês estivessem tanto na perícia quanto na auditoria auditoria que daí pega por amostragem né essa conta já seria certeira os dois profissionais iam pedir as evidências dela porque é difícil alguém manter valor alto em caixa né hoje em dia é extremamente arriscado nem multinacional mantém valor em caixa tem valores baixinhos então já é algo que chame atenção então para cobrir saldos de caixa o fraudador costuma emitir cheque predatado de terceiro falso ou mesmo alegar que o numerário foi entregue a um funcionário para ocorrência de pagamento a maioria das fraudes acaba tendo um pequeno envolvimento com caixa de empresa porque é um terreno mais difícil de comprovar né então entradas a menor saídas a maior são algumas fraudes comuns que fazem então essa maquiagem no caixa saídas fictícias de caixa trazida por pagamentos que não correspondem a realidade podem ser muitas mas aqui a gente vai encontrar algumas uma relação de movimentações que tem essa característica então o primeiro tipo de uma saída que não represente a realidade buscando a vantagem financeira existência de funcionário fantasma ou não existentes na folha de pagamento da empresa querendo ou não a gente acaba encontrando essas figuras no setor público né nossa pode acontecer isso professor setor público vocês já já devem ter escutado notícia aí tranquilamente sobre a figura do funcionário fantasma né mas será que numa empresa privada uma limitada pode acontecer isso o que que vocês acham será que um sócio pode passar o outro para trás ah eu poxa não acho justo ganhar a mesma coisa que o outro sócio trabalho muito mais pela empresa então vou registrar um funcionário aqui vou acabar embolsando o salário dele é possível então pode ser acontecer tanto na área privada quanto na área pública outra possibilidade compra com nota fria então guardem esse termo nota fria existe a nota mas não existe a mercadoria a mercadoria não entrou acontece também né já devem ter ouvido falar muito de nota fria ah mas no setor privado também também e aqui daí eu posso não só pensar na área dos sócios mas funcionários também funcionário apresentar uma nota e que um determinado bem ou peça nunca chegou na empresa se o pessoal do almoxarifado do estoque estiver participando vira uma porta aberta para acontecer isso se a empresa tiver controles internos de movimentação de estoque frágeis é uma porta aberta para isso esse foi bem o caso que eu peguei nesse hospital de grande porte aqui de Curitiba né compra calçada calçada não né compra com nota fria são só seis milhões gente isso seis anos atrás isso que foi uma das fraudes que eu peguei tá todos foram cinco relatórios que eu montei outra figura compra com nota calçada o que que é a nota calçada um preço falso de compra maior do que foi realmente pago acontece isso em todos os níveis isso pode acontecer inclusive nos mais baixos níveis você manda o funcionário fazer um serviço fora de Curitiba ele vai lá vai fazer o almoço dele hora de pagar ele fala não tem como emitir uma nota de cinquenta o almoço foi vinte isso é uma nota calçada mas é uma fraude tão pequenininha professor se você abre para uma brecha para uma de cinquenta pode vir várias na sequência então o que que empresas costumam fazer para evitar esse tipo de problema bem esse específico dos viajantes define valor de diária pronto matou o problema você paga diária e ele tem que se virar com aquele valor ah mas ele não gastou tudo aí ele faz a prestação de conta se ele for honesto ele devolve ou se ele tiver a má fé ele vai ter o limite para a má fé mas isso pode acontecer também com compra de mercadoria típico da área de licitações da área pública você comprar algo é o tal do superfaturado né algo por cinco seis dez mil reais um produto que vale mil dois mil tudo isso a gente chama de nota calçada nota de serviços pagas sem a prestação de serviço e a liquidação por um valor simbólico com o emitente então você faz a contratação de serviço ela não existe ela que eu digo o serviço só tem a nota e com o pagamento com valores que não são tão expressivos para não chamar atenção outra possibilidade duplo lançamento no caixa de um mesmo pagamento você vai lá tira do caixa cem reais e coloca duas vezes a mesma despesa de cinquenta então outra possibilidade nota fiscal adulterada para valor maior isso aqui vem diminuindo um pouco tá gente porque a adulteração se tornou complexa a gente não consegue mais adulterar nota toda nota quase toda nem todas as prefeituras ainda tem isso mas nota de produto todas elas são eletrônicas hoje em dia né então se a pessoa consulta a chave de acesso da nota ela vê a real operação então isso já não ocorre tanto não ocorre mais porque são pouquíssimos os lugares que ainda apresentam o tal do bloco de notas né até estranho mas é capaz de falar bloco de notas para vocês muitos nunca vão ter visto um na vida né alguém nunca viu um bloco de notas ou alguém já viu um bloco de notas acho que está mais fácil fazer essa essa pergunta hoje em dia alguém já viu um bloco de notas não sim Gilberto viu ó Gilberto isso é um atestado de idade hein só lamento então você está no meu grupo ali dos mais idosos um pouquinho eu também já vi bastante já estou quase na área de risco professor é bloco de notas hoje entrou em questão quanto professor professor eu já eu conheço né nesse tempo de vivência eu já vi gente viajar assim como trabalho com madeira né eu não vi porque quando eu entrei nessa área de vendas de compra de madeira eu já estava introduzindo ali a nota eletrônica né mas tem histórias que o pessoal viajava quatro a cinco vezes Pará Mato Grosso com uma nota só só mudava ali a data e está valendo a nota ainda isso daí já é uma fraude contra terceiros né que daí é contra o fisco só muda né professor só muda o sistema da fraude porque agora os caras montam uma empresa fantasma e vendo o ICMS da empresa aham é a fraude vai se aprimorando né peraí aqui alguém escreveu Lohan bloco de notas só pelo PC hoje em dia é hoje em dia nota é só eletrônico né gente a gente não vê mais bloco muito poucos os casos que a gente ainda encontra mas esse caso que o Gilberto falou é interessante mesmo principalmente Mato Grosso Mato Grosso do Sul isso acontecia demais gente demais pessoal ficar transitando para cima e para baixo com a mesma nota inclusive professor aqui em Curitiba não só na área da madeira assim mas posto de gasolina aqui acho que caiu uns que eu contei uns em 5 mais ou menos com essa fraude da guarda da nota eletrônica né todo sistema eletrônico ele veio tentando coibir é o controle interno do governo né o governo vem tentando coibir mesmo assim ainda no Mato Grosso tentavam fazer isso transitar com a nota por mais de uma vez aí o que que o estado adotou a carimba carimba a nota com data e hora de entrada carimba danf né e se ele for sair carimba com data e hora de saída com o mesmo produto para que aquela nota mesmo sendo eletrônica não fique circulando mais de uma vez então o brasileiro é campeão para pensar nisso né gente infelizmente a gente tem um dom quase que artístico para fraude né não é à toa que a nossa fraude mais mais histórica tem até o nome da empresa é uma piada né merda em pó S.A. só para o Brasil mesmo outra possibilidade então que a gente encontra pagamento de comissão de vendas que não acontecem então também o pessoal faz o conluio ali entre o responsável de caixa o vendedor e começa a repassar a comissão não precisa de gente para controlar a liberação das comissões olha como a listinha não é curta tá gente desconto oferecido ao cliente mas só de modo fictício ou seja cliente paga o valor real mas na hora que atribui o desconto ele não existiu então a pessoa que está lá cuidando do caixa recebe o valor real a pessoa vai lá dar entrada no caixa pelo pelo valor com desconto nossa nossa pode acontecer isso hoje em dia se vocês olharem claro que mercado é mais difícil fazer isso mas quantas pessoas pedem o cupom ou a nota fiscal vocês já perceberam isso pararam para pensar sobre isso isso inclusive fez a o surgimento de programas como nota paraná como assim professor nota paraná não é para ver a movimentação que eu estou comprando não o governo não usa nota paraná com essa finalidade então para que que serve a nota paraná ele quer que a população seja fiscal que a população vá lá e cobra a nota empresas grandes não acontecia tanto isso da não emissão de documento mas se vocês fossem empresa média ou pequena já existia casos que a pessoa vendia e não emitia a nota se você não pedisse ela não emitia a nota já existe uma fraude contra o fisco e se for funcionário que faça isso abre a brecha para ele simplesmente embolsar o dinheiro então a emissão da nota ela é importante primeiro para não cometer um crime contra a ordem tributária mas também para garantir o controle efetivo de caixa e contas a receber então nota paraná acabou de certo modo auxiliando as empresas a melhorar essa figura do controle mas claro muitas ainda tentam burlar isso né então também podemos encontrar nota de vendas adulteradas considerando valor menor do que o que efetivamente é recebido principalmente quando a gente tem vendedor externo isso acontecia mas a nota eletrônica também ajudou a coibir um pouco isso professor então o senhor quer dizer que o governo tem interesse que a gente emita a nota certa tem por quê é a garantia que ele vai ter a arrecadação dele então quanto mais correta a empresa vai ter mais feliz fica o fisco porque ela também vai ter a garantia do seu recolhimento dos tributos a existência também de nota de venda calçada ou seja cliente paga o valor que ele entrega na primeira via segunda via quando era bloco a gente oferecia valores menores também para dar entrada no caixa um valor menor e poder embolsar a diferença outros fatores isso daqui pegava contador antigamente tá gente hoje não não aparece tanto mais guias de tributos de recolhimento falsificada acontecia e acontecia de empresas que entregavam dinheiro para o contador pagar um imposto pelo nosso código de ética a gente não pode fazer isso mas como nem todo mundo é certinho né muitas vezes o contador recolhia o dinheiro pegava o dinheiro a maior ia lá e pagava uma guia com imposto a menor e teve casos que claro o contador acaba preso daí né que ele não recolhia o imposto então quem é o responsável por pagar a guia de tributo é o o empresário o contador não mexe com dinheiro do contador que eu digo de escritório não mexe com dinheiro do empresário ah mas mesmo nas empresas de grande porte isso também é um fator de cuidado até para evitar erro tá sempre passar por níveis de checagem e aprovação outra possibilidade juros pagos a fornecedores bem como correção monetária simulando o pagamento em atraso de títulos que foram pagos em dia então mais uma brecha para que quem está trabalhando com o financeiro vá tirando pequenos valores pagamento de multa contratual inexistente pagamento de reparos e conservação obtidos em nota em favor de oficina mecânica isso é um prato feio você vai lá no mecânico pede para ele colocar um servicinho a mais pagamento de combustível feita com notas em favor de postos também tem isso na área pública vocês devem ter cansado já de escutar também ou não esses tempos atrás estava circulando notícia de volta sobre isso tinha deputado lá que tinha gasto de combustível que dava para dar a volta ao mundo de carro falta de controles ou controles sendo burlados por conluio pela associação para essa prática criminosa é o crime registro de saída de caixa com simples comprovante interno quem já viu aqueles recebinhos azul de de papelaria conhece aquele recebinho desse tamanho assim já vem pré-impresso aquilo ali gente se vocês encontrarem já fiquem com os dois pés atrás já existe grande indício da pessoa estar fraudando tá aquilo ali para auditor e para perito é simplesmente algo abominável precisa de documento fiscal para comprovação recibo não tem validade então registro de saída de caixa mediante nota de adiantamento por conta dos pagamentos sem a comprovação do referido pagamento aqui mais específico por sócio saques de sócio por conta de lucros quando os lucros ainda não foram apurados ou quando não existe lucro também é outra possibilidade de fraude empresa familiar isso é um terror vai alguém da família lá no financeiro e faz pressão para o tesoureiro pagar eu preciso de cem reais me adianta a cara faz um recebinho de adiantamento de lucro muitas vezes por medo de ser mandado até mandado embora ali você está abrindo brecha para fraude entre os sócios então existem muitas maneiras de desviar dinheiro isso que aqui a gente só falou em entrada e saída de caixa aquisição de títulos de participação societária já em quebra por valor superior à realidade aqui é fraude contra credores mesmo aquisição de bens por valores fictícios então registra valor maior do que efetivamente pago acontece venda de valores venda de valores não venda de bens por valor muito menor mas se registra por um valor mais alto ou venda por valor muito maior e registra por valor mais baixo pode ser dos dois caminhos se eu vender mais alto eu fico com o dinheiro ou se eu quiser vender mais baixo geralmente eu vendo para alguém conhecido acontece compra de material usado como se fosse novo pagando o valor de um novo mas recebendo um material já de qualidade inferior omissão de receitas extraordinárias a pessoa está lá fazendo a gestão de resíduos da empresa nossa na gestão de resíduos vamos supor que a gente esteja numa metalúrgica qual que é o resíduo que gera em uma metalúrgica não é retalho de metal sobra de metal esse metal dá para ganhar dinheiro se eu vender esse metal eu vou ganhar dinheiro se a empresa não tiver um controle disso o pessoal começa a simplesmente vender o resíduo de metal ou o material que vai ser descartado e fica com dinheiro para ele simulação de pagamento de indenização também outra possibilidade baixa de ativos vendido como sucata mas que eu negocio pelo valor real então dou lá uma baixa com valor insignificante mas recebo na venda o valor real e fico com a diferença para mim simulação de alcance de caixa com queixa simulada então eu falo que é o pessoal veio reclamar de diferenças de pagamento ou de problemas no serviço ou no produto e faço reembolsos onde nunca existiu a reclamação então a gente pode ter só no caixa um número enorme de possibilidade de fraude a forma como se realiza vai depender da criatividade de quem está cometendo a fraude então existem sistemas existem práticas desde as mais simples desde as mais grosseiras né até as práticas altamente sofisticadas que envolvam mais pessoas e com um nível de maquiagem tão significativo que até os profissionais mais experientes nesse processo de fraude vão ter dificuldade de encontrar claro né os maiores especialistas infelizmente a gente acaba vendo na área pública não que todo o pessoal trabalha na área pública seja sejam pessoas de má fé né mas ali o terreno é muito mais fértil para você conseguir colocar em prática na empresa privada o pessoal é mais atento a esse tipo de irregularidade então outro lugar bem propício para fraude é a figura dos estoques também não tem assim dificuldades para fraudar o estoque se a empresa não tiver bom controle interno então vamos ver possíveis desvios na área de estoque subavaliações trazidas por alterações querem quantidade querem valores o que seria isso? compro lá na minha nota algo com valor de 10 reais mas custa 5 a diferença depois eu faço ali um um acordão lá com o fornecedor ele me passa uma parte para mim ou compro 100 peças e ele entrega 50 aí já tem que ter alguém ali no estoque também para ajudar a passar essa fraude eu falei para vocês que lá naquela instituição eu peguei 5 fiz 5 relatórios de fraude esse é um caso que eu também peguei lá e eu encontrei caso recorrente de compra de papel a 4 olha como pode ser algo que muitas vezes pode passar como insignificante isso foi um comprador que começou a ter uma mudança de estilo de vida um pouco atípica e foi pedido entraram com uma pedida de investigação fizeram uma denúncia contra ele e e a movimentação da compra do papel era estranha a próxima vez quem faz investigação criminal é é a polícia civil né sim entraria a figura do da polícia científica mas ele também entrou com processo contra a empresa alegando claro ele foi dispensado aí por causa da dispensa ele entrou com processo alegando que ganhava mais do que foi feita a rescisão dele e fez a besteira de anexar todos os extratos dele conseguimos identificar depósito desses fornecedores que vendiam com valor um pouquinho a mais na verdade bem a mais do que a média de compra do papel A4 nas contas desse funcionário ah mas como é que o professor conseguiu comprovar nos extratos muitas vezes vem o ou o número de conta vem alguma informação de quem foi que depositou dá pra vocês fazerem o processo inverso pra identificar o nome da pessoa o que vocês acham dá eu quero identificar pelo número da conta quem é a pessoa que está por trás tem como ou precisa pedir quebra de sigilo bancário alguma coisa assim ah isso é bem útil pra quem cai nessas fraudes de de linha telefônica que o pessoal liga pede pra fazer depósito quer achar quem que é a pessoa que está fazendo isso vai no caixa eletrônica e deposita um envelope vazio vai sair o comprovante com o nome do dono da conta então a gente fez isso e acabou descobrindo que eram os fornecedores os mesmos fornecedores que vendiam quantidades nas quantidades maiores com valor superfaturado então a gente pode encontrar sub e superfaturamento né também a gente encontra adulteração de qualidade ah então eu comprador negocio um produto que seja de alta qualidade mas combino com o fornecedor pra entregar uma segunda linha a diferença a gente divide depois consideração de estoque válido mas com produtos obsoletos então considero lá estoque compro bens negocivo bens que já são considerados inservíveis mas negociando eles pagando como algo válido também consideração de bens usados como novo pode ver que aí se assemelha a simulação também a fraude no caixa controle de entrada de estoque adulterado e controle de saída adulterado aqui são duas brechas bem 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 férteis se produto for mal controlado a chance dele ser desviado é muito grande mas quem vai ficar desviando o produto pode acontecer isso será quem vai ganhar dinheiro desviando o produto tem setores que a gente não imagina muito um exemplo que isso pode acontecer e que seja rentável vamos supor que vocês estão trabalhando numa farmacêutica uma indústria farmacêutica são produtos pequenos fáceis de de guardar e muitos acabam tendo alto valor agregado leva um pouquinho por dia e vai vendendo mas tem mercado para isso tem principalmente os psicoativos que tem influência na nossa cabeça tem gente que é viciada e tem gente que acaba sendo agindo de má fé e tentando desviar estoque desse tipo de empresa acontece ah mas acontece com produtos menores com menor valor acontece também vocês acham que funcionário desvia estoque de mercado precisa ver ah professor mas são valores tão insignificantes de ir no funcionário roubar uma barra de chocolate se você abre a brecha para um chocolate ao longo do tempo isso vai se tornando algo bem significativo para a empresa são controles de entrada e saída de estoque são extremamente importantes tá gente é outro ponto que auditor também bate firme controles internos de movimentação de estoque então também pode acontecer substituição de materiais e mercadorias falsificação de nota de transferência falo que vou levar para filial mas a filial eu levo para casa com uma nota falsa hoje também com a nota eletrônica isso vem desaparecendo cálculos adulterados na computação das entradas também vem sendo reduzido devido a aí não a própria nota eletrônica mas aos sistemas que se utilizam da nota eletrônica porque tem muito sistema na verdade hoje a grande maioria ele faz a importação do arquivo XML da nota daí a pessoa não vai conseguir fazer alteração diminuir quantidade diminuir valor já se torna algo mais controlável a tecnologia da informação vem ajudando mas ela é uma ferramenta do controle interno cálculo adulterado também na saída também vem minimizando com o processo da tecnologia da informação nota de entrada por quantidades inferiores às reais então valor certo quantidade errada nota de entrada por valor certo mas com quantidade errada nota de saída com valor certo quantidade errada ou nota de saída com quantidade certa e valor errado tudo isso a gente vem contando com a parte de tecnologia da informação para ajudar a coibir então hoje para ter bons controles internos é importante que a gente tenha bons sistemas para movimentação antigamente eram só as grandes empresas que tinham acesso a isso o SAP que tem um nível de controle bem adequado não hoje a gente tem programas de menor porte acessível em empresas menores que podem auxiliar na gestão e que são difíceis de fraudar criam barreiras para esse tipo de problema outra possibilidade subtração de mercadorias quando alteração de saldos alteração de quantidades então você entra lá e faz um ajuste de estoque ah professor mas pode qualquer um ter acesso a ajuste de estoque o ideal é que somente gestores tenham acesso mas aí vem o perigo da autoridade né ele se tiver envolvido ele vai ter acesso a mais obras mais ferramentas para fraude também mas isso já diminui a possibilidade então transações movimentações de sistema que permitam alteração ou correção de saldo só para usuários específicos do sistema de sistema outra possibilidade venda de mercadoria com preço muito inferior a hora real para beneficiar alguém que eu tenha interesse compra de mercadorias por valores notadamente superiores naquele caso que eu falei do papel baixa de mercadorias como obsoleta ou até como produto vencido quando não tem defeito nenhum acontece e aplicação falsa de materiais eu vou fazer um determinado serviço vou aplicar um determinado tipo de produto nesse serviço eu uso o outro e fico com de melhor qualidade para o meu uso para usar por fora ou simplesmente não aplico acontece recis porque vou voltar para a área médica existem casos onde a gente consegue identificar aí vem o próprio pessoal da enfermagem onde eles têm determinados medicamentos que eles deviam aplicar e não aplicam e levam embora tem os preferidos tem exemplo morfina morfina pessoal na área de enfermagem tem alguns que são meio viciadão porque dizem que ele dá um barato não faço ideia mas dizem que ele dá um um efeito diferente não sei qual que é mas para mim falou em remédio eu já não não sou muito fã não então as fraudes em estoques podem ser também as mais variadas e criativas e pode se operar tanto pelos empregados quanto os próprios sócios ou donos da empresa então não são menores que as fraudes em duplicatas a receber então entre elas o que a gente encontra nas duplicatas a receber movimentação do contas a receber recebimento de duplicata sem baixa eu recebo o valor não entro no sistema para dar baixa emissão emissão de duplicata sem valor real aqui pode vir do proprietário eu emiti duplicata que não existe nossa professor mas para que que eu vou fazer isso eu posso fraudar para conseguir crédito vou fazer desconto de duplicata é uma maneira bem fácil da gente conseguir dinheiro o tal do adiantamento adiantamento das duplicatas no banco a taxa de juros é menorzinha começa a emitir duplicata que não existe simulo uma operação fraudulenta emissão duplicata por valor notoriamente inferior ao da venda aí beneficiando quem está comprando ou emissão de duplicata com valor superior ao da venda fico com a diferença da venda com o pagamento para mim inovação de duplicata sem a realidade da operação então faço o endosso da duplicata faço a geração da operação que não existe endosso falso repasso a terceiros essa duplicata que não existe tem empresa que compra duplicata o que vocês acham tem empresa que compra dívida já ouviram essa esse tipo de operação tem 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 empresa que é especializada nesse tipo de operação e se a pessoa agir de mafia ela cria a duplicata endossa endossa para essa geralmente a pessoa chama de factory endossa para factory e embolsa dinheiro mais uma fraude manutenção de duplicatas vencidas e não pagas a muito tempo o que pode indicar um paralogismo indício de evasão de tributos para manutenção de caixa 2 e duplicata vencida há muito tempo e considerada como a receber o que pode indicar ativo fictício então eu inflo meu duplicatas minha conta de duplicatas e faço a manutenção do meu ativo ou posso fazer o contrário com duplicatas a pagar vencida muito tempo para criar passivos fictícios esse primeiro aqui existe muito muito em empresas que participam de licitação tá gente porque muitas vezes o contrato pode pedir capacidade técnica a empresa tem que ter um porte financeiro suficiente para cumprir um contrato e uma maneira de você comprovar isso que é utilizado pela até por municípios estados e a própria união são os índices contábeis e com a forma que você pode melhorar seu índice índice de liquidez índice de endividamento é só você aumentar seu ativo bacana você cria um ativo e deixa a empresa com índices melhores bastante usados isso acontece de maneira comum tá gente não achem que é tão difícil achar isso ah professor mas e o caso contrário quem vai criar passivo fictício empresas que estão em processo de quebra ou que querem simular a sua quebra crio passivo fictício e peço concordar antes dos credores pedirem a falência na justiça consigo retrabalhar minha empresa tendo benefício do prorrogamento das minhas dívidas então também outra forma de sabotar os credores então as fraudes nas duplicadas a receber são semelhantes aquelas que podem serem realizadas em créditos diversos ou seja naquelas que não são oriundo das vendas muitas manipulações podem ser realizadas para mascarar situações de caixa crédito e estoque é a conhecida contabilidade criativa já devem ter ouvido esse termo contabilidade criativa as fraudes mais frequentes e fáceis de serem realizadas são essas que operam dentro do ativo circulante são as mais tradicionais de serem encontradas em volumes volumes que eu digo recorrência maior às vezes os valores são pequenininhos mas acontecem de maneira constante se você não tem um bom controle interno a tendência é que isso comece a se repetir aí o que em uma operação é pequenininho quando somado dá grandes valores então por essa razão para o perito o exame de fraudes que mais interessa ou que a gente dá prioridade é as ocorrências no ativo circulante embora não sejam as únicas possibilidades a gente vai encontrar fraudes também no ativo imobilizado no passivo inclusive no patrimônio líquido aí são fraudes mais sofisticadas e difíceis de serem feitas e não são frequentes patrimônio líquido é muito difícil fraudar mas tem não se preocupem que tem caso hoje então a gente fica com as fraudes de ativo de ativo circulante né aula que vem eu vou trazer possibilidades possibilidades não né possibilidades da impressão que eu estou ensinando vocês a fraudar exemplos casos de ativo de longo prazo passivo patrimônio líquido são menos operações sim elas ocorrem em menor quantidade são mais raras de acontecer as mais abundantes são as que a gente acabou passando exemplos né porque o fraudador sempre vai estar inovando sempre vai estar pensando em novas modalidades sempre isso até quando a gente pensa em vamos falar assim fraudadores profissionais eles sempre vão estar buscando novos meios de criar fraude enquanto especialistas de controle ou de compilais vão estar tentando combater isso se vocês pegarem isso é interessante ver banco banco é muito bacana de ver esse setor eles têm setores somente para estudar esse processo de fraude aí a fraude é de pessoas externas ao banco tentando fraudar o banco eles têm áreas de de compilais aí vai depender o nome da área varia de banco para banco mas são áreas assim bem tecnológicas e com pessoal bem especializado rastrear esse tipo de processo então tem bastante espaço para quem estuda esse processo de fraude dúvidas perguntas questões sim não talvez possível não tranquilo Gilberto então essa semana eu vou colocar uma atividade para vocês a gente falou ali em contabilidade criativa né o que eu vou pedir para vocês pesquisarem um caso de fraude com contabilidade criativa e fazerem um resumo uma descrição do que foi essa fraude o que aconteceu e qual o reflexo dessa fraude para a sociedade ou para os sócios empregados investidores para os envolvidos com a empresa ah professor mas eu vou encontrar isso em abundância a gente tem inúmeros casos números números e números e números aí vocês vão poder escolher qual que vocês acham mais interessante pode ser de fora do Brasil pode ser do Brasil a gente tem casos em todos os locais do mundo inclusive de empresas multinacionais que ainda tem opção de renome hoje tá então eu vou liberar lá agora para vocês essa atividade nada que seja muito longo tá é só para vocês buscarem ver para vocês começarem a pesquisar vocês vão ver que algo parece ser tão incomum na verdade não é incomum aconteceu e acontece ainda nos dias atuais em não vou falar em larga escala mas uma maneira muito maior do que a gente gostaria como pessoas honestas né beleza dúvidas perguntas a Caroline falou beleza acho que só o Gilberto e a Caroline estavam me escutando restante eu só não grito no microfone porque meus vizinhos vão reclamar mas não assim às vezes vocês estão comigo com volume baixinho do computador né aí também não adianta eu berrar aqui que não vou acordar vocês mas então tá gente a gente fica com essa atividade para a próxima aula e na próxima aula a gente dá mais traz a sequência das possibilidades de fraude então nos encontramos semana que vem ah só um detalhe pediram para informar os alunos semana que vem tem feriado na quinta sexta-feira terá aula normal tá então não vai ser como que é ah não vai emendar vocês entenderam não vai emendar junto com o feriado para o sábado então sexta-feira todo mundo vai ter aula normal tá bom nos vemos então quarta-feira que vem se tudo der certo estaremos aqui novamente então desejo a vocês um bom resto de semana né de trabalho e um bom fim de semana e até semana que vem ah e não esqueça responda as questões de frequência tá pessoal hoje tem uma de fraude lá até semana que vem Gilberto tchau 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 Obrigado.